Música Sobre a produção editorial com o software de Livre, ministrada pelo palestrante João Fernando Costa Júnior. Nós pedimos, por favor, que todos que estão assistindo via assiste.certro.gov.br barra CISL, aguardem as suas perguntas, não usem o microfone para não atrapalhar as pessoas que estão assistindo via streaming. E essas perguntas, elas podem ser enviadas através das redes sociais diáspora.br.com.br barra u barra CISL.gov.br através do twister arroba CISL.gov.br Também através do facebook www.facebook.com.br barra CISL.gov.br ou através do e-mail CISL.gov.br CISL.gov.br João Fernando, ele é administrador, professor universitário, especialista em informática na educação e mestrando em educação. É editor-chefe, diagramador e responsável pela rede Espírito Livre coletivo que coordena diversos projetos relacionados a software livre e padrões abertos, tais como a revista Espírito Livre, TV Espírito Livre e o Fórum Espírito Livre. Também é responsável pelo projeto Software Livre no Espírito Santo e ainda é membro da Fundação IASL. A todos, um bom treinamento. 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 O pessoal já tá ouvindo. Tá bom. Bom, gente! Bom dia! Espero que todos estejam nos ouvindo aí. Nós vamos estar, agora nos próximos minutos, comentando um pouquinho sobre produção editorial, insofterlívia. E é uma área bastante comentada Desrespeito às ferramentas Que são utilizadas para a produção editorial Muita gente acha que quem trabalha com software livre Não está bem servido quanto a ferramentas O que na verdade é um equívoco Se nós temos boas ferramentas Como poderão ser mostradas ao longo da apresentação Bom, como foi falado agora há pouco Meu nome é João Fernando Eu trabalho com software livre já tem um bom tempo Recentemente já finalizei a minha pós-ingestão de EAD também E o mestrado está a caminho E com relação a software livre especificamente Eu atuo na rede Espírito Livre Que tem vários projetos Entre eles a própria revista Espírito Livre Que é produzida com o software livre A princípio, para a gente entender um pouquinho O que é produção editorial basicamente A gente vai buscar um pouquinho nos conceitos Então desktop publishing Que seria o conceito, o termo mais utilizado É o termo relacionado à área gráfica E que se refere a uma série de ferramentas Entre elas, as que vamos ver aqui ao longo da apresentação Os programas mais comuns da desktop publishing São divididos nessas cinco etapas Começando a partir da edição de textos E logo em seguida para a edição de imagens Programas de edificação, programas de diagramação E por fim, programas de fechamento de arquivo Espero aí conseguir sanar todas as dúvidas Pelo menos que surjam A respeito dessas cinco categorias distintas de software Vamos a esse ciclo que eu espero percorrer com vocês Nos próximos minutos A primeira grande ferramenta Que talvez seja a mais comum delas Seja a ferramenta de edição de textos Que refere-se, pelo menos a que nós utilizamos com mais frequência O LibreOffice Vocês também já devem conhecer aí E quem porventura não venha a conhecer o LibreOffice Propriamente dito Existem outras ferramentas que fazem o mesmo papel Do LibreOffice nesse contexto Como o Apache OpenOffice e o Caligra O Apache OpenOffice da fundação Apache E o Caligra, uma suite de escritório Que integra o KDE O LibreOffice nós optamos por utilizá-lo na diagramação Parte da diagramação da revista Espírito Livre Exatamente pelo fato da questão de licenciamento Foi a primeira grande diferença A questão do licenciamento E o fato dele estar em evolução de forma mais rápida De forma mais evidente A velocidade do seu desenvolvimento A gente percebe que ele está um pouco mais à frente Que os demais em relação Exatamente por causa disso Então por isso fizemos a escolha do LibreOffice Aí dando um exemplo rápido Da utilização do LibreOffice Durante a coleção de um texto que nós recebemos Lembrando que no caso da Espírito Livre especificamente Como ela é construída de forma colaborativa Os textos são enviados separados Então nós temos uma equipe que recebe esse texto Que revisa esse texto Outros que vão diagramar esse texto E por fim outros que vão revisando novamente Ele já é processo diagramado O LibreOffice nos tem atendido Quando se refere não só a edição Mas a parte da revisão também Com suas ferramentas de correção ortográfica e gramatical E tem funcionado muito bem Pelo menos nos últimos tempos Quando começamos é com o projeto da revista A segunda categoria de software que nós utilizamos É a categoria relacionada à ilustração Propriamente dita A ilustração nós fazemos ela através do Inkscape Que é o software de ilustração Ele trabalha com o formato vetorial Então ele seria o equivalente a um CorelDraw Ou um Freehand, um Illustrator Se refere a softwares fechados Proprietados O Inkscape é de código aberto E mesmo que a pessoa não se familiarize com o Inkscape Existem outras ferramentas aqui do lado Que eu estou citando Que são ferramentas relacionadas A também desenho vetorial Como o Apache OpenOffice Draw O LibreOffice Draw O Apache OpenOffice Draw O Caligra Carbon E o Xara também Todos os quatro Além do Inkscape Também são ferramentas de desenho vetorial Então dizer que não existe software de desenho vetorial para Linux Por exemplo É um equívoco exatamente por se tratar Exatamente por existir várias ferramentas Que fazem a mesma coisa De formas diferentes Nós optamos o Inkscape Pelo Inkscape Principalmente pelo fato de que Por uma questão de um legado Nós já utilizávamos o Inkscape Antes mesmo de trabalhar com uma revista Quer dizer Nós já tínhamos já O desenvolvimento de outras peças gráficas Utilizando o Inkscape Então simplesmente continuamos com a ferramenta Por acreditarmos que ela é uma ferramenta Melhor, digamos assim De se trabalhar do que as outras Nada impede que você trabalhe com desenho vetorial Com qualquer uma das outras citadas Com qualquer uma das outras ferramentas citadas Uma foto, de forma fotorrealística Mas é um desenho vetorial Essa também Outro desenho vetorial E por fim Essa Perceba-se que dá para fazer belos trabalhos Muito realistas Utilizando o próprio Inkscape Todas elas utilizando o Inkscape Propriamente dito para desenho É uma ferramenta muito boa Que se refere à edição de nós Que na verdade é a base Do desenho vetorial Então não adianta muito você ter muitos botões Se você não tem um tratamento adequado de nós E os nós Você trabalha muito bem com eles Dentro do Inkscape A terceira categoria de software que nós utilizamos É a edição de imagem Enquanto no desenho vetorial Falado anteriormente Nós trabalhamos basicamente Para desenhar peças Banners e capas O software de edição de imagem Ele vai corrigir Alguns erros das fotografias Por exemplo Ou clarear Ou trabalhar com as curvas Ou melhorar a questão Do clareamento Da imagem Da iluminação Então o GIMP É o software que nós utilizamos Para fazer isso De forma mais De forma mais profissional Temos gostado muito do GIMP Nos últimos tempos Ele tem evoluído bastante Tanto A primeira ferramenta que falamos Que foi o LibreOffice Quanto a segunda Que foi o Inkscape E essa O GIMP Todas elas estão disponíveis Para Windows também Então caso E Mac Caso você opte por fazer uso De qualquer uma dessas ferramentas Em outro ambiente Que não seja O que no Linux Você também pode fazer uso delas Em um ambiente como o Windows Por exemplo Então não tem muita Desculpa não No caso do GIMP Ele nos atende Muito bem Por se tratar Pelo menos na opinião Da nossa equipe Como a ferramenta Mais adequada Para a edição de imagem No que se refere Às tarefas Que nós temos Recebido Para fazer dentro da revista Além do GIMP O Krita O Krita É um outro editor De imagens Também Que é muito utilizado Para quem trabalha No KDE E quando nós Trabalhamos com galerias De imagens Você tem centenas De imagens Para tratar ao mesmo tempo Ou centenas de imagens Para renomear Ou você tiver Pelo menos no nosso caso Quando nós temos Uma quantidade Muito grande De fotografias A serem editadas Utilizamos Uma ferramenta Chamada O GITUM Que é Uma ferramenta De automação Ela trabalha Pelo menos Nós atuamos Dessa forma Com a ferramenta Quando você tem Uma tarefa Em lote Para ser feita Com uma correção De alguma coisa Ou renomear Alguma coisa Ou plegar Alguma coisa Em uma grande Parcela de fotos Muitas fotos Então nós usamos O GITUM E ele atende Muito bem Quanto ao GIMP Propriamente dito Aqui a gente coloca Uma imagem Quando nós estávamos Editando uma capa Como vocês podem ver Tanto na esquerda Quanto à direita Vocês tem Barras soltas Sobre a imagem Essa é Uma característica Que o GIMP Tinha E que atualmente Pode ser desligada Você atualmente Tem a possibilidade De ter O GIMP Com janelas Com uma janela única Todas essas duas janelas Separadas Essa barra aqui E essa barra aqui Você tem Essas duas barras Juntas No software Ligadas Ao menu superior Pessoalmente Falando Eu prefiro Trabalhar com as Barras separadas Me dá Uma liberdade Maior Para trabalhar Entretanto Quem vem Do ambiente Windows Está acostumado Com uma interface Mais parecida Com Photoshop Onde você tem Uma barra Uma barra Várias barras Juntas Ligadas Pelo menu Superior Então Para que Esse público Pudesse ser Atendido Alguns 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 Desenvolvedores Trabalharam Com Trabalharam Com essa Feature De colocar As barras Todas juntas Pessoalmente Eu não gosto Mas há quem goste Então Fica aí Para todos os gostos Usa aqui uma outra Ferramenta Uma outra Imagem Sendo editada Também no Gimp E aqui Uma imagem Já dele A partir da versão 2.8 Com as barras Já da forma Com que eu havia Comentado Você tendo Uma barra À esquerda Uma barra Ligada À direita Muito mais Parecido Com as ferramentas Convencionais De ambiente Windows Certo? Próximo Tipo De software Que nós usamos O software Relacionado À diagramação A diagramação Refere-se Ao fato De você Ligar Os blocos De imagem Blocos De texto De forma Harmônica Na tela Ou Nesse caso Específico Uma página O Escribus É o software Que pessoalmente O consideramos Mais adequado Para fazer Essa ferramenta E Todas as edições Da Espírito Livre Foram editadas Utilizando O Escribus O Escribus Tem sido A ferramenta Que pessoalmente Eu tenho usado Com mais frequência Justamente Por fazer parte Do meu cotidiano A diagramação Da própria revista Então Logo Eu acabo Usando mais O Escribus E menos As outras ferramentas Tirando o Escribus O que eu uso Mais é o browser Após o browser O Escribus Está em segundo lugar É um software Bastante leve E O equivalente A ele Se nós fôssemos Compará-lo A ferramentas Proprietárias Seria o equivalente Ao InDesign Ou ao antigo PageMaker Ok Já trabalhei Com ambas As ferramentas O Escribus Faz basicamente A mesma coisa Que elas fazem De forma mais leve Na minha opinião E o fato De ter o código Aberto Me deixa Ainda mais feliz Então O Escribus Ele Você consegue Trabalhar com diversas Características Com relação A paginação Como Como eu vou poder mostrar Nas próximas páginas Aqui E E é a ferramenta Que pessoalmente Na nossa opinião Pelo menos É a mais adequada Para diagramar Publicações Ok Entretanto Tem pessoas Que preferem Utilizar outras Ferramentas Para diagramação Se o ato De diagramar É juntar Blocos de imagem De texto De forma harmônica Há quem Ache Que Utilizar outras Ferramentas É o mais adequado Então Ao invés De Usar O Escribus Elas preferem Usar outra Ferramenta E aí A direita Vocês podem ver Exemplos Dessas ferramentas O LibreOffice Writer Por exemplo Ou O OpenOffice Writer Ou o próprio Caligal Words São Software Que sim É possível Que você Diagrame Alguma Uma peça Gráfica Entretanto Não são Esses três Últimos Softwares Mencionados Aqui O LibreOffice Writer OpenOffice Writer E o Caliga Word Não são Softwares De diagramação São editores De texto Onde você Pode Também Conseguir Fazer A diagramação Mas eles Não são Softwares Criados Para essa Funcionalidade Aqui Existe Uma Página Da Espírito Livre Sendo Sendo Diagramada E aí Como vocês Podem ver O processo De diagramação Basicamente Um bloco De imagem Aqui Um bloco De texto Aqui em cima Outro bloco De texto Aqui Mais um bloco De texto Aqui Créditos A direita Então são Pedaços São frames São quadros De texto Quadros De imagem Que vão sendo Colocados Harmonicamente Com propósitos Específicos A gente está Nando de diagramação Exatamente a essa Junção De quadros O Scribus Ele nos tem Nos tem atendido Muito bem E por incrível Que pareça Não é um software Tão popular Então o Inkscape É bastante popular O Gimp É bastante popular Mas como O ato De diagramar Matérias Ou revistas Não é um ato Tão comum O Scribus Acaba não sendo Uma ferramenta Tão comum Mas no que se refere A código aberto Ela definitivamente Na nossa opinião Ela é a melhor E ganha De disparada Das demais Por fim Uma última ferramenta Que nós usamos Para fechamento Das edições Do Espírito Livre É a ferramenta De finalização A ferramenta Que nós fechamos Os arquivos Para Para colocar A disposição De vocês Para Fazer o download No site Ah Mas eu não vou Colocar Não vamos fazer Uma revista Digital A gente vai Mandar material Para a gráfica Bom O GhostScript Faz a mesma coisa Também trabalha Com a questão De fechamento De PDFs E Por incrível E o que pareça Desde que você Utilize PDFs Num sistema Aberto Direto ou indiretamente Você já usa O GhostScript Para Trabalhar Você pode não saber Mas o GhostScript Está por trás Da ferramenta Que você está usando Para exportar Para PDF O que nós fazemos Hoje na Espírito Livre Por exemplo Com o GhostScript Compactar Todos os PDFs Que nós geramos No processo De produção Das matérias Juntá-las todas Em um único PDF Que o internauta Vai fazer o download No site Em outras palavras As matérias Da Espírito Livre Como eu vou poder mostrar Logo em seguida São Produzidas Separadamente Então Vocês vão perceber Que são várias São várias pastas Separadas Com arquivos Separados Exatamente porque A Espírito Livre É construída De forma Colaborativa Então Existem pessoas Trabalhando com as matérias Em vários lugares Quando recebemos Todos esses arquivos Eles estão separados E nós usamos O GhostScript Para fazer A junção Destes arquivos E Além da junção A gente faz A compactação Destes arquivos É necessário É necessário Fazer essa compactação Porque cada uma Das matérias Que são geradas Em PDF Estão em torno De 20 MB 15 MB Cada arquivo E se nós juntarmos Todos os arquivos PDFs Gerados Em uma edição Específica No Espírito Livre Por exemplo Nós teríamos lá 200 MB De arquivo Enquanto Nós precisamos Reduzir drasticamente Esse tamanho Para ser Baixado Pelo internauta Quando o internauta Chega no site Para baixar a revista Ele vai encontrar Um arquivo só PDF De 10 MB Então Dá para se fazer Mágica Digamos assim Com o Ghost Script Costumo dizer Que de todos Esses softwares O mais mágico Deles Seja o Ghost Script Exatamente por essa Funcionalidade De conseguir fazer De forma Tão compacta A qualidade Dos PDFs Que nós geramos Ok Eu gostaria De abrir A minha tela De trabalho Para vocês verem Como que nós Trabalhamos Com os arquivos Da Espírito Livre Então Vamos lá Só um momento Que eu estou abrindo aqui Não sei se vocês vão ver Mas Como eu estou mostrando aqui Todas as matérias Da Espírito Livre Elas são colocadas Separadamente Em pastas Separadas Então Isso faz com que Cada uma das páginas Tenha uma matéria Específica Então Então aqui eu tenho A capa Onde Eu vou abrir aqui Para mostrar para vocês Então eu tenho Todos os arquivos Relacionados A capa Ao final Ao final Quando Quando Você finaliza O processo Da capa Você vai ter Uma imagem Como essa Que eu vou abrir Aqui para vocês Um PDF Que é só o PDF Da capa Da revista Bom João Mas as outras Os outros arquivos Bom Aqui vocês vão ver Que eu tenho A capa Propriamente dita Feita no Escrivos E aí como eu vou mostrar Para vocês Como vocês estão vendo Aqui eu tenho A capa Dessa edição Específica Que foi a edição Do mês passado Do Espírito Livre Então aqui eu tenho Uma imagem Vou tirar aqui Para vocês verem Uma imagem Que foi feita No Inkscape Aqui eu tenho Uma caixa de texto Também Uma caixa de texto Simples Como assim João Uma caixa de texto Simples Uma caixa de texto É onde eu digito Clico aqui E digito E faço todas as alterações Que eu quiser Então é uma caixa de texto Mesmo E aí Se você for Andar para lá Para vocês verem Essa imagem De fundo aqui É uma imagem inteira Então Uma imagem toda Trabalhada com o GIM E na parte de trás Vocês podem ver Que é uma página Basicamente Sem nada Eu vou reduzir Para vocês verem Vou só tirar a imagem Aqui Um pouco do lado Então a capa Da Espírito Livre Vazia E com a imagem Que eu havia comentado Com vocês Aqui ao fundo Então Aquela capa Aquele PDF Que eu gerei Para vocês Na verdade Foi gerado Através Desse arquivo Um arquivo SLA O interessante E aqui é o Scribus Como eu havia comentado Com vocês Um software Bastante leve Que basicamente É o que a gente precisa Quando a gente trabalha Com diagramação Mas um software Que é leve Que atenda Todas as necessidades Que a gente precisa Após termos Feito a capa A gente tem Todas as imagens Que foram usadas No processo Só voltar Para uma outra imagem Aqui Talvez o sumário De novo Abrindo no Scribus Para vocês verem Eu tenho aqui Todas as matérias Que foram Que foram Utilizadas Nessa referida edição No caso Dessa edição Aqui foi a edição Da edição De número 61 E aí Uma edição Relativamente pequena Da Espírito Livre Geralmente nós temos Mais páginas Mas foram Foi também Construída Utilizando a ferramenta Que eu mencionei Anteriormente Tudo isso aqui É texto Então caixinho de texto Imagem Texto Imagem Então Aqui atrás Eu tenho uma imagem De fundo Também Então isso aqui É uma imagem De fundo Isso aqui É outra imagem De fundo São blocos Feitos separadamente Onde você vai Agrupando ele Ao longo Do que você Espera fazer Então uma caixa De texto Aqui em cima E é isso que torna O processo de diagramação Algo tão único É arte também Porque você tem Essa possibilidade De colocar De colocar A sua disposição Cores e formas Para conseguir Para conseguir Transformar O que você espera Que seja passado Para a pessoa Que tiver acesso A sua peça E assim Assim como Assim como Alguém que pinta Uma tela No caso Da diagramação O processo de diagramação Ele também É Equivale Equivale Pelo menos ao nosso Entender Equivale A um processo Artístico Vamos abrir Aqui uma outra Uma outra matéria Com mais elementos Para vocês verem Essa aqui Foi uma das matérias Dessa edição Que eu me referi E se vocês Perceberam Texto Na parte superior Uma imagem aqui Uma caixa de texto Aqui Outra caixa de imagem Aqui Com uma Uma transparência Menora Colocada Aqui uma outra Caixa de texto Caixa de texto Vamos para outra página Caixa de texto Caixa de texto Um retângulo Colorido aqui E aqui embaixo Um banner Então E mais um elemento Gráfico aqui Então Como vocês podem ver Pelo menos Ao nosso entender Não é um processo Que tenha tanto mistério O que vai fazer O processo Ser mais complexo Ou menos complexo Pelo menos ao nosso entender É conseguir harmonizar Melhor Cada vez mais Melhor As imagens E o texto Que precisar ser Incluído na peça Dificuldade De dificuldade Na verdade Não tem Você vai ter Talvez Saber um pouco melhor Como é que a ferramenta Funciona Para aí sim Conseguir Expressar tudo O que você precisa Nessa ferramenta gráfica Nessa peça gráfica Que você espera fazer Isso se refere Basicamente Ao processo De diagramação Isso que eu estou Referindo a vocês aqui É o processo De diagramação Se nós formos Trabalhar com outras Outras particularidades Como por exemplo O processo de edição De imagem Então vamos abrir a imagem do Gink Aqui só para mostrar para vocês Uma imagem que Bom, basicamente só ela Tem aí 1.7 mega Deixa eu abrir ela aqui Só um momento Então tem A imagem aqui O Gink Como eu havia comentado Com vocês Com as barras Colocadas De forma fixa Eu deixei desse jeito Para vocês verem E a imagem Ao centro Espero que esteja Dando para ver direitinho Tudo que a gente está fazendo Bom, basicamente Quando nós recebemos uma foto Essa aqui já é uma foto Tratada Mas grande parte Dos problemas Que a gente Que precisam ser corrigidos Numa foto Quando ela nos é entregue Quase sempre se referem A problemas Relacionados A luminosidade E luminosidade A gente trabalha muito Com a questão das curvas As curvas Nos ajudam A melhorar bastante Esse quesito Deixa eu colocar aqui Do ladinho Para vocês verem Eu vou reduzir um pouco A imagem aqui Ao centro Só para vocês verem Como isso funciona Bom Entendeu? Clarei mais Descurso mais Consigo Só para vocês verem Dá para me trabalhar Como eu já encontro Clarear uma parte Uma determinada parte Da imagem Consigo Clarear De um lado E menos No outro Essa imagem Que eu estou mostrando Para vocês Já foi tratada Mas nós recebemos Imagens que estão Sem nenhum tipo De tratamento Onde há necessidade Real De fazer algum tipo De clareamento Essa aqui foi a foto Onde O encerramento Do Prefiz Do Prefiz De Belém A gente tem uma galera Muito bacana Davos Antônio Eliane Estávamos todos lá No evento Vamos abrir uma outra imagem Só para vocês verem Se eu fosse pegar Por exemplo De novo Vamos pegar uma imagem Menor Aqui para mostrar Lindo também trabalha Com Então você tem A marca do cerco E uma outra coisa Que nós costumamos fazer Quando se refere A cor E aí A gente trabalhar Com a questão De coloração Sem muita dificuldade Em se trabalhar Com Coisa na matriz Você consegue Sem muita Dificuldade Trocar a cor De elementos Visuais Na tela Não é Sem precisar Pintar Com um baldinho De tinta Nem nada É o que você consegue Fazer Isso facilmente Ferramenta muito boa Na nossa opinião É muito utilizada Nós usamos bastante Ela também E ao final Quando você Trabalhamos aqui Com Não sei se vocês Estão conseguindo Entender Mas Gostaria Não sei se está visível Para vocês aí Aquela Esse arquivo Que nós trabalhamos Com Os criptos Vou abrir de novo Para vocês verem Este arquivo Que vocês estão vendo Ele tem Eu gostaria de mostrar Frisar aqui embaixo Na barrinha superior 16,7 KB Então ele não tem Nem 20 KB 16 KB E ao final Do tratamento De todos os elementos Dentro dele Ele gera Um PDF De 4.2 MB Então esse PDF Que vocês estão vendo É um PDF De 4.2 MB Para vocês verem Como que Como que o Escriptos consegue Trabalhar Com A leveza Do arquivo Para se trabalhar João Mas esse arquivo De 4.2 MB A Espirito Livre Junta Todos os arquivos Juntos Tem Um pouco mais De 8 9 MB É exatamente O que o GhostScript Faz Ele junta Todos os PDFs Que é o que eu vou Mostrar para vocês Aqui Eu tenho Todos os PDFs Separados E vamos Somar Todos os PDFs Só para vocês Verem o tamanho Do que eu estou Falando com vocês Eu tenho 76 MB 76 MB Esse é o tamanho De todos os PDFs Separados E ao final Eu gero Uma revista De 10 MB Eu consigo baixar 76 MB Para 10 MB Cada edição Temos Particularidades Fotos maiores Fotos menores Mais elementos gráficos Ou menos elementos gráficos Mas nós ficamos Uma média De 10 a 15 MB Em cada edição A gente não costuma Ultrapassar O tamanho de 15 MB Para vocês verem Que a mágica Da compressão Ela é realmente Surpreendente Uma outra matéria Aqui De novo Outro arquivinho De 16 MB Do escribos Vocês percebem Pela velocidade Que ele abre De novo Outra matéria Mais uma matéria Diagramável Relacionada Ao sample E aí A gente tem Um arquivo Gerado De 3 MB Repetindo Um arquivo inicial De 16 KB Nós geramos Um PDF De 300 DPI Com a qualidade Bastante interessante De 3.1 MB As imagens A mesma coisa Eu tenho aqui Uma imagem Uma imagem Que nem está Com tanta resolução Assim Mas Uma imagem Que nós Trabalhamos Ela Com o software Já abriu Uma vez Então as próximas vezes Ele abre Com uma velocidade Maior De novo Você pode Trabalhar Com aquela questão De curvas E tudo aquilo Que eu mencionei Com você Clareia melhor Se a imagem Estiver escura Ou escurece mais Dá para fazer Uma série De ajustes Nas imagens Eu não sei Se está dando Para ver direitinho Como o processo Está acontecendo Mas É relativamente fácil Essa é uma das Funções Que a gente usa Muito Dentro do GIM Trabalhamos Com equilíbrio De cores Também Com polarização Também Mas as curvas Grande parte Dos problemas São resolvidos Somente Com as curvas Sem precisar Clarear Ou escurecer A imagem Através De 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 Números Digamos assim Através das curvas Nós já conseguimos Fazer Muita coisa Além desse aspecto Além desse aspecto De 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 Diagramar De editar As imagens Além disso Existe a parte Relacionada Como eu havia falado Anteriormente Relacionada A desenho Quando você tem que Desenhar Uma imagem Desenhar Uma 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 imagem Onde você Porventura Depois vai Trabalhar Ela Posteriormente Então vamos Só pegar Uma 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 Imagem Só para vocês Verem Aqui Vou Pegar Aqui Uma Abrir Ele com Hickscape Para mostrar Para vocês Uma Imagem Relativamente Pequena 24 Kbytes Uma Imagem Chegar A 1 Mega É Coisa É Grande Então aqui Eu tenho Uma Imagem Vetorial Apesar De aqui Eu ainda Ter Ela De forma Se vocês Observarem Ali Estou trabalhando Com Um Desenho Então é Uma letra Mas é Um Desenho E aí Eu tenho Como Alterar Todos os Aspectos Do Desenho A Mesma Coisa Que para baixo Quando eu tenho Essa sombra Apesar de Apesar de Visualmente Parecer Um texto Escrita Ele já É Na verdade Um elemento De Desenho E aí Se eu For Separar Para vocês Verem Eu tenho A Sombra Embaixo A Imagem Em cima São Dois Elementos Separados Mesma Coisa A Imagem Embaixo Dois Elementos Separados Essa sombra E O Engraçado Para fazer Essa sombra Muita gente Pode Deixa eu só Eliminar Isso aqui Para facilitar Para facilitar O que a gente Está fazendo Algumas pessoas Podem achar Complexo Fazer Esse processo Dessa sombra E Fazendo rapidamente Só para vocês Verem Como Poderia Ser Feito Então Vamos Só Trocar A Fonte Desse Peço Desse Mais Melhor Para 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 Colocar Uma outra Fonte Vou escolher uma outra fonte aqui, só um momento. Vou pegar essa daqui. E se eu for trabalhar com a questão da sombra que eu havia comentado com vocês, relativamente simples, eu vou só dar um Ctrl D aqui, eu já tenho dois elementos um do lado do outro, mas eu vou só trabalhar com o elemento da parte de baixo aqui e vamos trabalhar com as propriedades desse elemento. Se vocês for olhar ali, eu vou só aumentar um pouquinho o desfoque dele, eu não fiz basicamente nada, só mexi no desfoque e aí eu tenho a sombra que eu havia comentado com vocês. Já estou com a sombra aí. Sem fazer muito esforço, sem muito efeito, só dando desfoque naquele elemento da parte de baixo, eu tenho aí a sombra. Como pode ser visto assim, não precisa de muita habilidade. Claro que o que vai tornar o seu trabalho melhor ou pior vai ser basicamente a atenção que você vai dar a cada um dos elementos e obviamente o que você espera entregar ao seu cliente ou o que você espera fazer ao final. Mas percebe-se assim que, com um pouquinho de dedicação, você consegue ir longe e chegar a belos trabalhos. Então, só para completar essa parte, dentro desse aspecto das matérias, na escritura especificamente, a gente trabalha com elas em separado, como eu havia comentado, e logo após o processo de diagramação de cada uma das partes, nós juntamos todos esses PDFs em um único arquivo, e como eu havia mencionado agora há pouco, um arquivo de um pouco mais de 10 MB. Cada uma dessas páginas, portanto, cada uma dessas matérias é um arquivo separado. Aqui eu tenho o arquivo da capa, o arquivo da licença, o arquivo do editorial, o arquivo do sumário, aí o arquivo dessa matéria, depois um arquivo de uma próxima matéria. Então, apesar de termos um arquivo de uma publicidade, apesar de termos aparentemente, aí se eu for colocar isso, se eu for colocar isso, só mostrando aqui, ó, colocando aqui, dando um zoom de uma página aqui, se vocês forem analisar todos os números das páginas, né, estão sequentes, e isso é feito de forma manual, tá? Pelo menos no nosso caso, nós estamos fazendo isso tudo de forma manual, exatamente para garantir que a anulação saia da forma que a gente queira, e principalmente pelo fato de fazermos as matérias separadamente. Se nós fizéssemos tudo em um arquivo só, nós teríamos como colocar uma seção ali, sequente naquele quadro, naquele frame, naquele quadrado, naquele quadro, e mandar ele contar a cada página. Isso também é possível fazer com inscritos, mas como estamos fazendo matérias separadas, eu tenho que gerar isso separadamente, ok? Um outro software que nós usamos também é o LibreOffice, tá? Então só abrindo ele aqui para vocês, mas acho que não é novidade para ninguém, o LibreOffice certamente já é uma das ferramentas que vocês já devem usar, mas só abrindo aqui para o LibreOffice, tá aí, tá? Não tem muito mistério, é um editor de texto, tá? E nos tem atendido muito bem nos últimos tempos, foi uma evolução do que a gente conhecia como BROffice, tá? E hoje está muito bom, eu gosto muito da ferramenta, está muito estável, tá? Assim como eu trabalho aqui, né, com espírito livre, eu também sou professor e eu recomendo o uso do LibreOffice para os meus alunos, os trabalhos de conclusão de curso, eu oriento que eles o façam em ferramentas de código aberto, preferencialmente pelo LibreOffice, né, e tem funcionado, uma ferramenta que o ministro tem atendido muito bem, usamos aí a última versão do LibreOffice disponível, tá? Usamos e recomendamos, tá? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, tá? Aí estão os links, né, dos materiais, dos aplicativos que nós usamos ao longo da apresentação, tá? Todos os citados estão nessa lista, eu acredito que as pessoas que, porventura, depois queiram conhecer um pouco mais sobre cada um dos softwares, fiquem à vontade, cada um desses sites levam a vocês saberem um pouquinho mais sobre cada uma das ferramentas. Se você trabalha com Linux, né, tem o Linux instalado na tua máquina, certamente você não vai precisar nem visitar o site para fazer download de cada uma das ferramentas, basta você utilizar o seu gerenciador de pacotes da sua distribuição, que você já faz a instalação do software através, ou por linha de comando, ou por central de aplicativos, do jeito que você achar melhor. Entretanto, caso você queira saber um pouco mais sobre cada uma das ferramentas, todos os endereços são esses, né, o LibreOffice, o Inkscape, o Gimp, o Scribus e o GhostScript já estão nativos nas principais distribuições no Linux. Então, você não precisa fazer basicamente nada, você simplesmente manda instalar e pronto, né? Já está nos repositórios oficiais, o que eu quero dizer. Outros softwares como, por exemplo, o Sara, o Sara, você tem que baixar um pacote específico e instalar. O Caligra Switch está disponível em distribuições onde o KDE é predominante também. Então, praticamente todas as ferramentas, o OpenOffice também, né, você está instalando um repositório, você consegue instalar também sem problema. Então, são ferramentas, além de úteis, bastante estáveis ao nosso ver. Então, não são ferramentas experimentais, que isso fique bem claro. Em momento algum, estamos fazendo uso de ferramentas experimentais para saber se vai funcionar. No nosso caso especificamente, as ferramentas já funcionam, funcionam muito bem, e já estão em uso e produção já há bastante tempo, ok? Está aí o nosso endereço da revista. Recomendo a quem não conhece que nos visite, que nos prestigie, baixe as edições, peça para os seus colegas baixarem para ver o que eles acham. A Espírito Livre é uma publicação distribuída em PDF, né, então, como eu havia dito, e as pessoas fazem uso regular da Espírito Livre em tablet, em desktops, né, outras pessoas preferem imprimir e ler em outros locais. Não é o recomendado. Recomendado, se fazemos ela para que seja digital, então é recomendado que você leia ela no meio digital, mas nada impede que isso também ocorra. Já estamos aí com dezenas de números lançados. Nosso próximo número está passado já nos próximos dias, relacionado ao FIS de 15, que aconteceu em Porto Alegre esse mês. Aproveito também para convidá-los a participar do próximo fórum da Espírito Livre, que vai acontecer aqui no Espírito Santo, nos dias 29 e 30 de maio, em Vitória e em Serra. O convite está aí, está feito. Quem puder participar, seria muito bom que vocês participassem. Temos aí muita gente bacana, convidada, uma extensa grade de palestras, com minicursos, com workshops, com brindes sendo ofertados também. O evento é gratuito. E quem não puder vir ao Espírito Santo, nós vamos fazer o streaming do evento, então você pode acompanhar ele pela internet também. Ok? Ficam aí os meus contatos, com vontade para entrar em contato. Pessoalmente, ainda faltou o idêntica ali, que é o meu perfil que eu mais uso, mas todos esses contatos, de alguma forma, vocês conseguem comprar por e-mail, o método mais rápido de todos eles, o e-mail é o mais utilizado. Então, fica aí os meus contatos e deixo aberto a perguntas, caso existam. Estou à disposição agora para perguntas, fiquem à vontade. E, para finalizar, só uma última coisa. Eu espero que as pessoas que, porventura, estejam interessadas em trabalhar com ferramentas gráficas e que tenham preocupação sobre se essas ferramentas dão conta ou não dão conta do recado. Bom, eu acredito que o Espírito Livre é um elemento que pode ser utilizado como exemplo. Vários outros profissionais já fazem uso regular dessas e de outras ferramentas de código aberto para desenho, profissionalmente falando. Então, eu acho que, ao invés de simplesmente defendermos que a ferramenta é boa ou ruim, nós estamos mostrando aqui produtos desenvolvidos com essas ferramentas. Mas, eu acho que, melhor prova, não há, né? Através de algum produto já finalizado, você pode chegar às conclusões se ele realmente lhe atende ou não. A nós tem atendido muito bem, ok? Então, fica aberto o espaço para perguntas aí. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho